Ah, moçada, mais um produto bacana que você encontra aqui no site Juninho Pesca, isso mesmo. Essa daqui é a carretilha Montana, né? Uma carretilha de ótimo custo versus benefício. Olha que produto bacana, pessoal. Ela tem o freio com regulagem externa, né? Freio magnético. Ela tem o carretel aliviado em alumínio, 10 rolamentos. Olha que bacana, né? 10 rolamentos e ainda uma relação de 7.1 por 1. Uma relação rápida. E lembrando também que ela é uma carretilha que está carregando aí 140 metros de linha 0,30. Então é um drape de 6,5 kg. A gente está vendendo aqui, essa daqui que vocês estão vendo na minha mão. É a Montana DS 10.000, né? O que significa DS? Deep Spool ou carretel fundo, né? Olha que bacana, carretel bem fundo. Como eu disse, 140 metros de linha 0,30. Sistema de 10 rolamentos, né? Como eu disse, capacidade de linha de 140 metros. Freio de 6,5 kg. Peso de 205 gramas. A carretilha é muito leve, né? Antirreverso infinito. Olha que bacana. Muito top, né? Aqui também é alumínio. Então tá aí, pessoal. Mais um produto sensacional que você encontra aqui no site Juninho Pesca. Isso mesmo. Tem excelente custo versus benefício. E o melhor. Além de tudo, a gente vende a esquerda, a direita e carretel sobressalente. Você encontra aqui também o carretel sobressalente fundo, né? E essa carretilha é bacana por causa disso. Você consegue... Ela tem esse sistema de abertura aqui. Você puxa aqui, né? Tá vendo? Puxa aqui, destrava. No instantinho você já consegue chegar no carretel dela, tá vendo? Tanto para limpar, quanto para lubrificar, como para trocar o carretel. Tá certo, pessoal? Então é isso aí, né? Vamos lá. Vamos guardar aqui. Vamos fazer as considerações finais. É isso aí, ó. Puxa aqui, ó. Vamos lá. Ai, que beleza. Essa daqui não tem perigo, está destravando durante a pescaria. Mas é isso aí. Montana e vários produtos da Maruri. Você encontra aqui no site Juninho Pesca. JuninhoPesca.com.br Acessa e compra e pesca e mais. Por quê? Porque só pega peixe quem pesca. Me traz paz, amor e fé. Sou Juninho das Piaparas.